Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou testar vários jogos pesados no Moto Z Então ele contém um processador Snapdragon 820, acompanhado por 4GB de memória RAM e uma Adreno 530 O que isso significa na prática? Ele consegue rodar tudo e qualquer coisa disponível na Play Store Rapaz, o desempenho disso aqui é fenomenal Apesar que o Snapdragon 820 dele é meio capado, né? 1.8 GHz Se comparação com o Snapdragon 820, é 2.15 GHz É uma boa diferença, né? Mas vamos ver isso na prática Então eu vou testar vários jogos pesados aqui e vocês vão ver isso Alguns jogos como Asphalt 8, Bully, GTA Então confira nesse vídeo o desempenho do aparelho E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.